Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagondes, hoje é dia 2 de março de 2020. Pessoal, a esquerda literalmente agora foi no fundo, não no fundo não, eles cavaram mais embaixo um pouquinho. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra essa matéria com a sugestão dos blogs que estão publicando uma possível traição. Não gente, da primeira dama com o Bolsonaro. Quando eu disser pra vocês quem é o cara, vocês vão cair durinho pra trás, meu Deus do céu. Ó, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária que eles que querem nos ajudar e dar uma forcinha pro canal. Gente, essa imprensa tá doida, tá fora da casinha, Michele Bolsonaro traiu o Bolsonaro. Ai meu Deus, adivinha com quem? Vai saber agora gente. Ah meu pai. Não, ó, se inscreve, comenta, compartilha daqui, like maroto, aperta o sininho das notificações e pra desespero deles, vamos aí gente. Na descrição do vídeo, dá um pulinho lá. Tem o site www.aliancapelobrasil.com.br. Entra lá, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina. Depois você leva no cartório eleitoral com o seu título ou nos correios e envia. Cara, não mano, ó, essa agora foi de lascar, ó. Extrema imprensa chega ao fundo do poço e para atingir o Bolsonaro, aventa infidelidade de Michele. Não cara, os caras não tem mais não gente, não tem mais o que inventar. Isso daqui gente, é a calara, é o pânico instaurado na esquerda. Gente, como esse povo é sujo gente, não. Chegaram ao fundo do poço, não medem mais a sordidez dos ataques. Cara, não é à toa que essa imprensa vai se tornar mesmo lixo. É o autêntico, vale tudo, em nome do poder qualquer coisa. Meu Deus do céu, deixa eu pular isso aqui rapidinho. Ó só gente, a Isto É fez a insinuação, os blogs e sites de esquerda, a complementação do jogo sujo. A militância, insana se esmera na divulgação nas redes, nas redes sociais. Não gente, brincadeira. A nova patifaria insinua o envolvimento extraconjugal da primeira dama com, preste atenção, o ex-ministro Osmar Terra, de 70 anos de idade. Eu queria saber onde é que tá essa imprensa, né, quando o Lula pegou lá a Rosemary, e onde é que tava essa imprensa quando ele pegou a Janja. Porque Janja, vocês pensam que agora dá prisão? Ó o dedinho, Janja vem de antes, queridão, ó. Janja, eu trouxe a matéria aqui mostrando as pilantragens de Janja, lá atrás ainda de Marisa Letizia. Ó, é, eita. Aqui tem o link pra você entrar, pra conferir lá a reportagem da pilantrofia da era. Vamos lá. Para dar lastro à nova sujeira, menciona que em julho de 2019, a primeira dama e os então ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e da cidadania Osmar Terra, assistiram juntos a sessão de cinema em homenagem aos 50 anos do primeiro pouso do homem na Lua. Complementam a fantasia mencionando uma viagem que Michele fez com Osmar Terra, agora essa aqui, gente, é o ápice da canalice, né, com Osmar Terra, para a Paraíba. Quando visitaram crianças com microcefalias, uma viagem oficial, quando o país se emocionou com a atitude da primeira dama e no carinho dispensado às pessoas com deficiências. Olha como os caras são sujos. Aqui tem, a cereja do bolo é a demissão de Osmar Terra, que segundo a infame narrativa, teria sido por ciúmes por parte do presidente. É o show de horrores da imprensa marrom e da militância esquerdo pata. E aí tem aqui, matéria publicada em um blog sujo da esquerda, você pode clicar pra ver aqui, pra ver a pilantragem. Não, gente, eu fico abismado com a criatividade desse povo, gente. Você, gente, para e pensa, cara. A que ponto tá chegando a imprensa brasileira? A imprensa brasileira tá pior do que a novela da Globo. Não, gente. Não conseguem, ó, não conseguiram acender ao poder pelo voto. Esfaquearam o presidente, ou melhor, começaram a esfaquear no presidente. Então, candidato ainda. Não deu certo. Mesmo assim, acharam que ele não chegaria lá. Danou-se porque o povo saiu às ruas. Acharam, não, não matou, mas tirou de combate. Foi pior. O nosso capitão não pode combater, mas nós, os soldados, fomos. Depois, nós tivemos a tentativa da Patrícia, né, Campos Melo, com a fabricação daquela reportagem, que culminou agora. Vocês podem ver que a PTZ tá tudo meia quietinha agora na CPI da Svequini. Depois volta lá pra ver como é que tá. Depois que explodiu a bomba, que o PT extrapolou, né, em números absurdos disparos de mensagem. Mas toca o barco, não deu certo. O The Intercept não deu certo. O Flávio Bolsonaro também não deu certo. As crises do governo criadas por eles não deu certo. A questão da carne não deu certo. Cara, um monte de coisa esses caras vêm fazendo. É uma... Já prestaram atenção, gente? É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Agora, a última foi essa de jogar, né, Tentar criar uma narrativa em que Bolsonaro estava lutando contra a democracia. Que Bolsonaro estava agindo contra a democracia, achando que o povo ia murchar. O povo cresceu mais ainda pro lado de Bolsonaro em apoio. Eles não conseguem criar uma narrativa de forma alguma. Que não seja com mentiras, que não seja com calúnias, que não sejam com invenções, com ilações. E aí, no desespero, no afã da loucura, Já viram que não tem jeito de derrubar esse governo sem dar um golpe claro e direto. Tivemos o Alcolumbre indo pra Espanha essa semana, no carnaval agora, né, Conversar lá com o Sanches, né, sobre questões de soberania brasileira. Isso é uma traição ao Brasil. Isso é uma traição ao Brasil. O cara não pode conversar. Primeiro que é assunto de presidente. O presidente não delegou a ele essa função. Mas ele foi lá conversar com o Sanches, que é de extrema esquerda. Um cara que não... No seu juramento, não jurou pela Bíblia. Já mostra quem é. Não jurou pela Bíblia. Recusou-se fazer seu juramento pela Bíblia, né, Que é um padrão, não só no Brasil, mas na Espanha. Quem vai assumir tem que jurar pela Bíblia. O cara se recusou, né, mas toca o barco. E ele foi lá tratar de como mudar o regime aqui no Brasil. Olha só que ponto nós estamos indo. E o que acontece? Tudo isso tá levando o povo pra cima de Bolsonaro em apoio. As manifestações do dia 15, gente, tá trazendo medo. Tô falando pra vocês que tá trazendo medo a esse povo. Tá trazendo medo a essa turma. Não tenha uma menor dúvida. E agora essa, no desespero, na loucura, na translucidez da esquerda. É assim que a imprensa vai ficar, gente. Cara, não. Eles vão bater biela essa turma, cara. Aí inventam essa agora da traição da Michele Bolsonaro com Osmar Terra. Cria uma narrativa, gente, sem pé nem cabeça. Não, porque assistiram filme junto. Porque acompanhou a Michele, o cara sendo da área, a Michele sendo a pessoa que tá organizando. E ele é o cara que tinha, né, o compromisso de fazer acontecer o projeto dela. Eu achei a canalice, o ápice da canalice é ousar, gente. Um momento como esse. Em que, pra vocês verem como eles são. Eles pegam fatos e distorcem. O Osmar Terra ali fez um brilhante trabalho. A Michele fez um brilhante trabalho com o pessoal lá ali. Crianças, né, com microcefalia. Eles usam um evento, gente. Olha como eles são, olha como eles... A narrativa deles de defender as classes cai. Eles usam um evento com deficientes. Pra usar isso como meio de trazer uma narrativa mentirosa de infidelidade. Olha, é incrível. Eu não sei nem como tratar isso. Porque, literalmente, a imprensa brasileira perdeu. Essa imprensa esquerdista perdeu a noção. Perdeu a vergonha. Perdeu a ética. Isso aqui, gente, fica bem claro que a imprensa esquerdista não tem... Eles estão com todo vapor na ideologia de derrubar o atual presidente e impor a ditadura da esquerda no Brasil. Alguém colocou... Eu fiz um vídeo agora falando sobre a Vera Magalhães. A questão... A questão... Deixa eu desligar esse negócio aqui, que ficam me ligando toda hora. A questão da Vera Magalhães. Do vídeo dela. Que caiu a farsa. São dois vídeos. De vídeos diferentes. Né? E eu trouxe... Alguém colocou lá assim... Você tem cara de milixano. Seu canal nem devia estar no ar. Olhei assim e falei... Cara, isso é a democracia da esquerda. A polaridade de ideias. Os caras não têm argumento pra contradizer a verdade. Os caras não têm fatos pra desmentir a verdade. Estão encurralados. Partem pra ofensa. Vocês já prestaram atenção que tudo da esquerda tem sido ofensa, ataques. Lançar o povo contra o governo. Eles não têm um argumento verdadeiro. Pegaram lá a questão do Eduardo Bolsonaro. Ah, porque o Eduardo Bolsonaro votou a favor do orçamento impositivo. Votou a favor do orçamento impositivo. O que que aconteceu? Nessa votação do orçamento impositivo, o que que o Eduardo fez? Ele não votou no orçamento impositivo dos 30 bilhões. Foi em outra questão que ele votou. Mas a esquerda foi lá e distorceu, inclusive, tal vídeo aí explicando isso aí. O próprio Eduardo Bolsonaro explicando essa situação. Mas a imprensa distorce um pouquinho dos fatos pra dar a narrativa que eles querem. Agora essa, gente. Não conseguiram derrubar o governo através dos ataques direto ao que o presidente está fazendo. Porque o que o presidente está fazendo no Brasil é algo que a esquerda jamais teria coragem de fazer. Porque o deles é roubar, é se corromper. O deles é tratar todo tipo de ação envolvendo corrupção, pilantragem, roubalheira, tomar lá, dar cá, propina. Como esse governo não tem isso, e isso pra eles é o fim. Como esse governo trabalha para o povo e a esquerda usa o povo, que é diferente. Estão vendo a massa, a população abraçando esse governo e cada dia que passa a esquerda fica menorzinha. Eles se desesperam. E agora não conseguiram encontrar nada no sentido político pra atacar Bolsonaro, pra manchar a imagem. Todas as tentativas foram em vão. Todos os ataques foram em vão. Agora partiram pra questão da vida pessoal do cara. A infidelidade. Uma crise de traição. Gente, é mais uma prova que essa esquerda brasileira é um lixo. Cara, se eles são capazes de fazer isso contra o povo, é contra o povo. Porque o desespero deles é porque o povo brasileiro está apoiando o atual governo em massa. O atual governo, o povo vai sair às ruas pelo governo. Não contra o governo como aconteceu com eles quando eles estavam no poder. O povo saiu contra eles. E primeira vez na história do nosso país nós vemos um povo saindo a favor do governo. Isso pra eles é inadmissível. Eles têm que achar um jeito de derrubar o atual governo. Eles têm que achar um jeito de destruir o atual governo. Nem que seja na base da mentira. Essa é a base que eles estão usando. A mentira. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. É incrível isso. A que ponto chegou a imprensa esquerdista? Nojenta.